Olá pessoal, vou trazer um conteúdo pra vocês aqui um pouquinho diferente, de como o pessoal que tem dificuldade, o pessoal que quer dar uma melhorada aí no seu TV Box, tá, quer mudar aqui o menu inicial, aqui eu vou chamar de menu inicial, mas o nome disso aqui que você está enxergando é a Launcher, tá, Launcher nada mais é do que o nosso menu inicial e do nosso aparelho, correto? Nesse vídeo nós vamos remover essa Launcher e vamos instalar uma Launcher nova. Por que que eu vou fazer esse procedimento que eu vou mostrar agora? Porque tem muitos casos que a gente instala uma Launcher nova, define ela pra ela ficar como a página principal, mas quando desliga o TV Box e liga de novo, ela não está mais ali, a gente precisa clicar de novo na casinha, selecionar ela pra que ela fique como o menu inicial. Então nós vamos estar desinstalando esse menu aqui, tá. Esse menu aqui não tem como a gente desinstalar simplesmente aqui pelos aplicativos, normal, porque ele é um aplicativo do sistema. Ele é um aplicativo do sistema, até vou achar ele aqui pra vocês verem, tá. E aplicativos do sistema a gente não consegue desinstalar normalmente como se fosse um aplicativo que a gente tivesse instalado. Então por isso que a gente não consegue trocar aqui ó, Launcher, tá. O que que é isso aqui? É esse menu inicial aqui. Então nós vamos substituir esse menu e para isso nós iremos usar dois aplicativos. nós iremos usar o ATV Launcher que é o menu que a gente vai deixar na tela inicial, que é o que a gente vai instalar direto na raiz do Android e para instalar direto na raiz do Android nós vamos achar, nós vamos usar o aplicativo chamado, deixa eu pegar aqui mostrar pra vocês, ES File Explorer, tá bom. Vamos usar esses dois aplicativos, o ATV Launcher e o ES File Explorer. Esses dois aplicativos estarão na descrição do vídeo, para vocês baixarem direto pelo Google Drive, bem tranquilo, baixa aí no seu computador, coloca um pendrive lá, copia os aplicativos para dentro do pendrive, tá. Se você não sabe como fazer isso, procura no Google aí, procura aí no YouTube mesmo, eu não vou demonstrar agora isso, tá. Mas é como você colocar música dentro do seu pendrive, só que ao invés de música você vai colocar os dois aplicativos, tá. Colocou os aplicativos, usando o D9 aqui, ele nos apresenta esse menu, então nós vamos aqui em apps, tá certo. Se for o MX9 você vai achar também apps, aplicativos, o que tiver no seu menu inicial. E nós vamos procurar, neste aparelhinho, é o File Browser. Aqui nesse aqui, se não me falha a memória, é File Explorer, o nome que está lá, que é onde a gente vai encontrar o pendrive. Mas enfim, é um aplicativo que tem uma pastinha como desenho, tá. Clicou nele, neste aparelho está mostrando dessa forma, local disk e drive USB. Nos aparelhinhos MXQ, vai mostrar também local disk e você vai identificar ali o seu USB. Clicou no USB, eu tenho mais coisas aqui dentro do pendrive, mas eu vou rolar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é instalar o ES File Explorer, ok. Vou dar um instalar aqui. Vou esperar terminar de instalar. A gente está instalando através de um dispositivo externo, tá. Então se é a primeira vez que você está fazendo isso, pode ser que o seu aparelho solicite uma permissão especial para instalar aplicativos fora da Play Store, você dá essa permissão, volta e instala. Lembrando, pessoal, que esse procedimento que eu vou fazer agora aqui, ele serve para este modelo e para os modelos da linha MX, tá. Se você tem outro modelo, pode ser que não funcione. Exemplo, eu tenho aqui um outro modelo, o da linha TX, para o da linha TX, esse procedimento ele acaba não funcionando. Então é para você trocar o seu menu aí do MXQ, do MX9, para tirar aquela launcher antiga e colocar uma launcher nova, tá certo. Então instalou, vou clicar aqui em abrir. Ele vai me pedir, ele vai dar umas boas-vindas aqui, isso aqui a gente pode avançar, tá. Um pouquinho lento aqui. Eu vou fazer uso, se você não tem aí na sua casa, não faz mal, você vai conseguir fazer com o controle remoto também. Mas eu vou colocar aqui um mouse para me auxiliar, vou colocar um mouse aqui para que fique mais fácil de eu poder utilizar. Coloquei um mousezinho aqui com fio mesmo, tá. Se você tiver, ótimo, faça pelo mouse que vai mais rápido e mais fácil, mas pelo controle também dá. Então vou clicar aqui em vamos lá. Poderia ter clicado com o controle do próprio aparelho, tá. Estou usando o mouse para ficar mais fácil. O mouse você vai ver na tela setinha, é mais fácil, tá. O que que a gente vai fazer aqui pessoal, dentro do ES, tá. Nós vamos primeiro, nessa primeira grade aqui, vamos rolar para baixo e vamos achar o explorador root, tá. Nós precisamos habilitar o explorador root, tá. Vamos clicar no botãozinho para ele ficar azulzinho, tá. E nós precisamos também habilitar os ficheiros ocultos, tá bom. Clico nos ficheiros ocultos. Preciso fazer essas duas habilitações, senão a gente não consegue fazer o procedimento que eu estou falando. Explorador root, você vai encontrar aqui na tela bem da esquerda, você vai descer, vai achar explorador root e vai achar mostrar ficheiros ocultos. Feito isso, o que nós vamos fazer? Ainda com o nosso pendrive lá espetado, nós vamos achar o pendrive, que aqui ele está nomeado como USB. Você vai ver a diferença, porque o armazenamento interno é o do seu TV Box e o USB é do seu pendrive. Então, clica nele, tá, clicou no pendrive, vai abrir aqui essa pastinha, clica na pastinha e aqui dentro você vai encontrar os seus aplicativos que você colocou dentro do pendrive. do pendrive, os meus estão aqui, ATV Launcher, eu tinha colocado também o ES File, mas o ES File a gente já instalou. Então aqui, no ATV Launcher nós vamos, com seu controle remoto aí, você segura o botão de OK, segura o botão de OK, ele vai marcar, viu aqui que marcou com o Vzinho, você vai vir aqui embaixo e vai clicar em copiar, vai clicar em copiar. Eu recomendo que você utilize um mouse, consiga um mousezinho aí, pegue o seu mouse do computador lá, conecte no seu TV Box e faça com o mouse. Lembrando que dá para fazer com o controle remoto, mas é um pouquinho mais ruim de você chegar até aqui nessas telas de baixo, mas você vai conseguir também, tá. É só ir levando para baixo ali, ou no seu controle, no seu controle remoto, você vai ver também que ele tem aqui um botãozinho, deixa eu focar aqui melhor, que ele tem um botãozinho que é um desenho de um mouse. Se você clicar aqui, pessoal, ele vai funcionar como mouse ali na sua tela, tá vendo, você vai conseguir arrastar aqui para cima ou para baixo e vai funcionar como mouse também. Depois você clica de novo nele e ele volta para a função de controle normalmente, tá. Então eu cliquei em copiar, lembra, cliquei aqui, selecionei, vou fazer de novo aqui ó, selecionei, cliquei aqui embaixo em copiar, o que que eu vou fazer agora, eu vou copiar esse aplicativo para dentro da raiz do nosso sistema Android, para que ele possa ser instalado quando a gente reiniciar o nosso equipamento. Então eu vou voltar aqui, eu vou clicar no voltar do controle remoto para vir para a tela inicial, vou clicar aqui em local, tá, e vou clicar em início, tá bom. Cliquei em início, vou clicar em dispositivo, cliquei em início, cliquei em dispositivo, eu vou vir aqui até a pasta System, procurem aí a pasta System, que é a pasta de sistema do Android, e aí dentro da pasta System, ó, importante, dentro da pasta System, você vai achar a pasta App, que é a pasta onde estão os aplicativos, e aí você vai fazer o que? Você vai clicar aqui embaixo em colar, correto? Ó, já copiou, viram ali, arquivo copiado, já copiei a nossa ATV Launch para dentro da raiz do Android, então o que nós vamos fazer agora, pode pegar o seu controle remoto aí, clicar no voltar, vai clicando no voltar, ou simplesmente clique na casinha, tá, a casinha nada mais é do que fazer o TV Box voltar para o menu inicial, beleza, o nosso TV Box já retornou ao menu inicial, nada mudou, nada aconteceu, nós fizemos esse procedimento, nós vamos agora fazer o que, reiniciar o nosso TV Box, então eu vou segurar aqui com o botão de desligar, vai aparecer na tela para mim reiniciar, eu vou reiniciar o nosso equipamento aqui, certo, vou deixar ele reiniciar, vou dar um pause aqui enquanto ele reinicia, voltando aqui pessoal, o nosso TV Box já reiniciou, tá, TV Box já reiniciado, vamos conferir se o que a gente fez deu certo, vamos conferir se aquele ATV Launcher agora ele está nos aplicativos de sistema, foi o que a gente fez, né, a gente instalou o ES File para poder mexer dentro do sistema Android, lembrando para vocês não desistalem, confirmando aqui então pessoal, se o nosso ATV Launcher ficou instalado na raiz, tá, tá aqui ó, tá instalado aqui dentro, então o que nós vamos fazer agora? agora, nós iremos voltar aqui nos aplicativos, vamos abrir novamente o ES File Explorer que a gente havia utilizado antes, né, vamos abri-lo de novo e agora pessoal, nós vamos remover essa Launcher original ali do TV Box, tá, essa Launcher que vem com o TV Box, nós vamos remover ela para que fique a Launcher que a gente instalou, então como que a gente faz isso? Agora é mais fácil, tá, página inicial, ok, clica na página inicial, você vai perceber aqui que na página inicial tem app, clica em app, clicou em app, aí como é que você vai encontrar os aplicativos do sistema? clica aqui ó, aplicativos do usuário, né, aplicativos do sistema, tá, se você tem dúvida volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo, pausa, vai fazendo com calma, tá, então aqui dentro dos aplicativos do sistema nós vamos perceber que o nosso ATV Launcher já está aqui, ele já está instalado como um aplicativo do sistema, nós vamos encontrar aqui a nossa Media Box Launcher, tá, que é o que nós queremos agora remover, clica nele, clicou nele, vai perguntar se você quer desinstalar, clica aqui embaixo, ó, desinstalar, clica em ok, tá, aguarda um pouquinho, vai aparecer embaixo, ó, viu ali, Media Box Launcher desinstalada, aqui ele vai atualizar, já vai sumir daqui essa Media Box Launcher, você pode clicar aqui em atualizar, ó, já saiu, e agora, tá, pessoal, o que vocês fazem? clica na casinha do controle remoto, deixa eu pegar o controle remoto aqui, tem a casinha, tá, clica na casinha, vai perguntar pra vocês, se vocês querem utilizar o ATV Launcher, vocês colocam, clica em cima dele e colocam em sempre, tá bom? Agora, o nosso menu inicial vai ser o ATV Launcher, não vai ser mais aquele menu inicial anterior, então a gente removeu aquele menu inicial da Box e colocamos um novo, o que eu vou fazer aqui pra confirmar se isso deu certo, eu vou segurar o botão de desligar do meu controle remoto e vou reiniciar o equipamento, tá bom? Aqui eu vou deixar ele reiniciar, não vou pausar o vídeo, porque eu quero mostrar pra vocês, em tempo real, que eu não vou fazer nenhum outro tipo de movimento ali no controle, que realmente a nossa Box agora possui um menu novo e que aquele menu antigo foi removido, tá? Eu recomendo a vocês não desinstalarem lá do Android coisas que vocês não sabem pra que funciona, tá? Senão vocês podem estragar aí o seu equipamento, tá? O seu aparelho, tá bom? Aqui abriu, voltou na tela do ES Explorer, tá? Esse aplicativo nós vamos desinstalar ele, porque agora ele ficou pra abrir automaticamente. Aí só clica no voltar do controle remoto, tá vendo que o nosso menu agora já mudou, correto? Nosso menu já mudou, então fizemos o que a gente precisava. Eu vou vir aqui nas configurações do Android, vou em More Settings, que agora mudou um pouquinho aqui o nosso setor de configurações, por causa do menu, né? Por causa da Launcher nova. Vou achar aqui os aplicativos e eu vou desinstalar o ES File Explorer, tá bom? Vou desinstalar pra que ele não fique abrindo automaticamente. Clica em desinstalar, clica em OK. Pronto, removemos o nosso aplicativo que a gente usou para mudar o menu. Daqui pra frente, tá? Essa Launcher aqui, ela é bem personalizável, tá? Tem muita coisa que você pode mudar, né? Ela alterar. Vou dar uma palinha aqui pra vocês. Aqui nesse botãozinho do controle remoto, ó, nos três risquinhos, que é o botão de menu, você clica nele e vai abrir essa personalização lateral. Aqui você pode configurar a Launcher, tá? Você clica em configurações do Launcher, você pode mudar o fundo, você pode criar sessões pra que fique aparecendo aqui, você pode esconder aplicativos, tá? Vou esconder alguns aqui, ó. Vou esconder aqui galeria, media center, vou esconder bastante coisa aqui. Ó, pode ver que eu voltei aqui. Já fica... Você pode deixar aqui na sua tela inicial somente o que você quer, tá bom? Aqui em cima, você pode colocar atalhos, ó, mas você pode remover também essas telas maiores que ficam aqui, ó. Como é que você faz isso? Clica aqui no menuzinho e clica em configurações do Launcher, clica em sessões, em Widgates e aí você desmarca aqui essa opção visível, ó. Desmarcou, pronto. Saiu da sua tela. Saiu da sua tela aqueles quadradinhos que estavam acima, tá? Isso é uma das coisas que dá pra você personalizar aqui nessa Launcher, tá bom? Mas o intuito do vídeo era mostrar como adicionar um menu novo e remover o menu original do seu aparelho e é dessa forma que a gente fez, tá bom? Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, ajuda? Podem me chamar no WhatsApp ali, também tá na descrição. Eu trabalho com sistemas de TV, filmes e séries, com sistema de streamings de canais, tá? Então, vocês podem estar utilizando aí nos seus TV Box o sistema P2P, que é o que tem de mais atual na parte de canais ao vivo, tá bom? E chamem lá pra você descobrir como funciona. Grande abraço e até o próximo vídeo.